E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, povo, tá-se bem? E que é, meu? Tá-se? Chama-se Luís Vieira, é de Guimarães e estreou-se em 2006 como humorista no YouTube. Seis anos depois, vê o seu trabalho reconhecido com duas distinções no site de vídeos mais popular do mundo. Nem sabia que estava nomeado, quase, soube, quase no fim, mais ou menos, que foi uma das pessoas que segue os meus vídeos que me disse. Então, depois ia começar a divulgar mais um bocado. Para as pessoas votarem, e surgiu uma filtração dessa votação, depois saíram os nomeados, e foi aí que eu fiquei, e pronto, depois lá ganhei os dois prémios. Grandes investigadores, e assim, estão todos lá fora, porque, rapaz, nós não curtimos, meu. Tu aí, o que é que descobriste? Há a cura para a sida. Baza. Rua, tu aí, o que é que descobriste? Há uma castanha com um morcão, podes ficar. Castanhas com um morcão é uma, pá, descoberta muito importante. Podes ficar. Sida, baza. O vídeo que se calhar teve mais feedback, e eu não estava à espera, foi um vídeo que já passou, inclusive, no Gosto Disto, que já tem cerca de 90 e tal mil visualizações. A minha namorada acabou comigo. O que é que eu devia de fazer? Curtir-me ele? Uma atividade que começou a desenvolver-se em qualquer objetivo, mas que tem vindo a tornar-se num dos maiores passatempos de Luís Vieira, que já conta com mais de 60 vídeos no seu canal. Começou com uma brincadeira, e depois pronto, lá começou a ficar mais sério, agora mais nesta parte do fim. Já tive alguns convites, por exemplo, de listas, escolas e assim. E portanto, de uma brincadeira está-se a tornar uma coisa mais séria, mas também é precisamente esse o objetivo, é que isto fique um bocado mais sério. E talvez começar a tirar algum dinheiro ou fazer disto uma profissão. Foi uma brincadeira e foi sempre com o mesmo objetivo, que era para que as pessoas se rissem e, de certa forma, se esquecessem um bocado dos momentos maus, que às vezes podiam estar a passar. E esse será sempre o objetivo. E claro que depois lá está. É que alguém veja, por exemplo, os vídeos e me chama, ou para alguma coisa, ou para fazer algum tipo de trabalho. É esse o principal objetivo também. Em entrevista à Guimarães TV, o comediante contou quem é Luís Vieira. Eu não vou dizer que também sou... Tenho os meus momentos maus, claro, como toda a gente. E tenho os meus momentos com menos boa disposição. Mas normalmente eu tenho de ser sempre bem disposto, porque acho que a vida deve ser levada assim. Às vezes até brinco demais, mas isso é outra coisa. Mas normalmente eu tenho de ser muito claro, levar a vida com um sorriso na cara, porque tem que ser assim mesmo, se não... Se formos muito sérios, acho que não vale a pena, porque acho que é só complicar as coisas, por isso... Basicamente sou um bocado como no Utilo. No YouTube, sou um bocado... Já estava a falar inglês, sabe? Porque eu estou habituado a dar entrevistas em inglês e já estava a fugir para o inglês. Não, eu basicamente sou assim, sou um bocado palhaço. E estou a ser simpático, quer dizer, um bocado. Outro projeto foi a elaboração de um vídeo de agradecimento a todos os seguidores a quem Luís Vieira não poupou elogios. Vai ser um vídeo em que vou tentar agradecer a muita gente que se calhar nunca falei, e já devia ter falado, porque realmente segui-me ao longo deste percurso todo, e merece realmente um agradecimento público, porque realmente têm sido muito importantes nesta minha fase. Minha mãe e meu pai são das pessoas que me apoiam mais e têm-me apoiado incondicionalmente naquilo que eu faço. E quando digo em tudo, digo em tudo mesmo. Por exemplo, em destes dias, estava a passear na rua, apetecei-me dar com um pau nas costas de um senhor e eles apoiaram-me. É por isso que me apoio realmente em tudo. Estou a brincar. Não é costume eu brincar, mas agora estou mesmo. Não, a reação nas pessoas é muito positiva, porque eu acho que ainda por cima tendo em conta os dias que correm hoje, não sei se esta frase está bem construída, mas não interessa, acho que as pessoas precisam mesmo de se rir e de se divertir, por isso acho que reagem muito bem. Acho que reagiam-me pior. Se eu fosse para aí, sei lá, o Primeiro-Ministro ou o Ministro da Economia, aí se calhar reagia um bocado pior. Eu passava na rua e se calhar era em vez de querer tirar fotos, não sei, tentavam dar-me dois tiros no joelho, assim, uma coisa qualquer. Um obrigado é pouco para todos vocês que votaram em mim. Comediante há seis anos, já foi convidado para várias atuações em escolas, entre outros trabalhos. Um projeto devido simplesmente um passatempo, que já conta com mais de 90 mil visualizações, no canal de Luís Vieira e agora com dois prémios no YouTube. Estou a pensar fazer mais um vídeo com coisas estupides que fazíamos. Posso dizer já algumas coisas que eu acho que possam ser consideradas estúpidas. Como, por exemplo, nos aeroportos, acho piada, quando tem aquele sinal com uma arma e um tracinho, como se alguém quer dizer que levasse uma arma, visse o tracinho e disse não posso levar armas, pronto, vou ter que deixar ela ficar aqui. Tudo bem. Outra coisa estúpida é que eu vejo nos filmes muitas vezes, por exemplo, naquelas cenas em que a pessoa entra em casa, começa a ouvir barulhos estranhos e esquisitos e faz sempre aquela pergunta do está aí alguém? Quer dizer, como se se calhar estivesse o assassino lá. Ah pá, estou aqui, eu ia-te matar, mas olha, já que chamaste, pronto, eu já não vou fazer nada. Mais coisas estúpidas. E eu, por exemplo, posso ser considerado uma coisa estúpida. Não, uma situação engraçada que me aconteceu, por exemplo, que eu estive na Póvoa a passar férias e o Fernando Mendes apareceu lá. Ele estava lá comigo, estávamos desde na praia e passa um senhor e começou a olhar, muito curioso. E eu perguntei porquê que ele estava a olhar e ele disse, ah, estou a olhar porque nunca tinha visto um Buda na praia. E pronto. E aí E aí E aí E aí E aí